No número 68 da Avenida da Índia, em Belém, uma singular estrutura de criação e investigação está este ano a comemorar duas décadas de existência. Trata-se da Carnarte, uma associação que desenvolve trabalho entre as artes de palco e as artes visuais, criando objetos artísticos que encaixam no conceito de Perfinst. Eu costumo dizer que o Perfinst existe entre um leque que tem no extremo o teatro e no extremo oposto as artes plásticas representadas pela instalação. É neste limbo que acolhe também a ciência, as artes audiovisuais, etc, etc, que o nosso trabalho se processa numa linguagem em que, como eu costumo dizer, o humano se objetiza ou se objetifica e o objeto se humaniza. Isto do ponto de vista de protagonismos na cena. A explicação é de Luís Castro, um dos fundadores da Carnarte. É ele quem também nos dá conta do rigor quase científico aplicado a cada criação. É uma forma diferente de olhar à arte que não dispensa a investigação profunda e que tem intenções que vão além da estética e do entretenimento. A nossa ideia é, efetivamente, prosseguir a investigação no campo das artes performativas ou plásticas. Portanto, é investigação. Investigação no sentido puro e duro. Uma coisa quase científica. Interessa-nos sempre que os nossos trabalhos tenham uma componente de reflexão, de debate, de questionamento relativamente a uma série de temas fraturantes da sociedade. Os temas de que Luís Castro fala são muitas vezes sociais ou ambientais e são presença constante nas criações teatrais, expositivas, audiovisuais e nas instalações. E já que estamos a falar de criações, aproveitamos para introduzir Buonarroti, a nova criação perfis de que, a Carnarte, está a apresentar na sua sede, o Gabinete de Curiosidades Carnarte, até o dia 18 de dezembro. Buonarroti é um convite à descoberta da vida, obra, amores e família de Michelangelo, nome maior do Renascimento. Quisemos pegar no ícone da escultura, enfim, que não é só, como todos sabemos, mas pronto, fundamentalmente, e trazê-lo à luz do dia com uma leitura, que é uma leitura muito própria. Quero que o espectador comum saia com uma ideia do que foi a vida de Michelangelo e do que a sua obra e os dilemas e as alegrias também, os amores, etc., mas sobretudo os dilemas que ele teve que ultrapassar. Um espetáculo site-sepecífico, é um espetáculo volante, em que o público vai descobrindo, passo a passo, as instalações que metaforizam, ironizam, sublinham, antagonizam a situação Michelangelo-Gelesca que lhes deram origem. Esta é, provavelmente, apenas a primeira parte de um trabalho que terá outros desenvolvimentos, à semelhança do que aconteceu com a trilogia de 2016, que a Carnarte dedicou a Dante Alighieri, Luís Castro fala de um espetáculo ainda em fase de estaleiro. Uma pedra, um bloco de mármore, contém dentro de si todas as possibilidades, e, portanto, é só começar a descascar, começar a trabalhar com o cinzel e com o martelo, e a forma nasce, a forma aparece. Portanto, é nesse sentido que nós chamamos este Michelangelo, Michelangelo-Pedra, porque este Michelangelo contém em si todas as possibilidades de outros Michelangeli que vão nascer ao longo de 2022 também. Até lá, fica o convite para se aventurar neste percurso guiado, feito de descobertas e descodificações permanentes que ajudam a desvendar as múltiplas dimensões do homem e do artista Michelangelo. Esta perfil é assinada por Luís Castro com a cocriação de Belzé, dois dos fundadores da Carnarte. Frente de Sala Frente de Sala Frente de Sala